Estamos aqui em frente ao Exército Brasileiro de Dourado, Mato Grosso do Sul Nessa data de hoje, dia 6 de 11 de 2022 Aqui no canal Leandro do INES E domingão aqui, ó Esse vídeo tá sendo gravado agora, 11h35 da manhã Pode ser que vai tá mais tarde um pouco no canal aí Olha o tanto que sente aí Aqui em Dourado o pessoal tá em peso, não arregou o pé ali E aí o pessoal não esquece aí Vamos se inscrever no canal aí pra ter mais atualizações aí Vocês estarem recebendo E aí 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 E aí